Fala família, beleza? E seja bem-vindo ao MMA Global. Antes do anúncio principal do vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, para que o canal continue crescendo ainda mais, beleza? Mais uma vez, o retorno de Conor McGregor ao octógono ficou na imaginação dos fãs. Na última semana, o irlandês foi oficialmente retirado do card do UFC 303, evento no dia 29 de junho, no qual faria a luta principal contra Michael Chandler. Dias após o cancelamento, o notório foi às redes sociais e se manifestou sobre o ocorrido. Em publicação no X, McGregor revelou ter sofrido uma lesão no início da última semana, pouco antes da coletiva de imprensa que acabou cancelada de última hora. O irlandês lamentou o cancelamento, agradeceu as mensagens de apoio e garantiu estar otimista para voltar ao octógono em breve. Abre aspas, Muito duro ser retirado da minha luta de retorno. Sofri uma lesão antes da coletiva de imprensa que precisava de mais tempo do que eu tinha para ser tratada. A decisão de adiar essa luta não foi tomada com facilidade, mas foi feita após consulta com os meus médicos, com o UFC e com minha equipe. Meus fãs e meu oponente merecem que eu esteja na melhor forma para a luta e vamos chegar lá. Obrigado pelas mensagens de apoio. Estou otimista e confiante de que estarei de volta. Fecha aspas. O oponente de McGregor na espera pelo irlandês há mais de um ano, Michael Chandler respondeu a publicação do rival. Abre aspas, Sem ressentimentos. Se recupere. Meu coração está cheio. Vejo você em breve. Fecha aspas. Chandler também falou o seguinte no seu Instagram, se liga só. McGregor nunca foi uma aposta segura como oponente. Ele sempre foi o maior risco. Talvez a maior recompensa, mas a maior oportunidade. Não acerta o errado nos negócios. Você só corre risco para crescer ou permanecer confortável onde está. Abraça a incerteza. Busque a oportunidade. Assuma riscos calculados. É isso que Chandler faz. E se não sair como planejado, redirecione o curso para algo ainda mais grandioso. Nosso respeito é o homem que representa o mundo da luta melhor do que qualquer outro que já conhecemos. Sem medo, sem limites e sem desculpas. Faça do trabalho duro sua paixão. Quem se importa com quem está do outro lado do soco? Fecha aspas. Apesar do episódio amargo, a expectativa é que o confronto seja reagendado após o Conor ser recuperado da lesão sofrida. A informação completa sobre o estado de saúde do irlandês ainda não foi divulgada. É, meus amigos, Michael Chandler parou realmente a sua carreira para esperar essa luta contra o Conor, que talvez nunca aconteça. O cara ainda continua falando que vai esperar pelo Conor. Sendo que nem o McGregor, a sua equipe e o UFC sabem quando ele vai voltar e se vai voltar. Michael Chandler está com o campo completo e poderia lutar com outro adversário no UFC 303. Mas ele resolveu se retirar também do card para esperar uma luta que está difícil de acontecer. Honestamente, já estou com pena do Chandler. Alguém tem que avisar para ele que o McGregor pode estar brincando com ele. Mas enfim, na opinião de vocês, ele está fazendo o certo em parar sua carreira dessa forma? Ou ele tem que seguir em frente e aceitar que essa luta talvez nunca aconteça? Mas é isso, galera. O que vocês acharam de tudo isso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho